Olha, tô ficando famoso, tô começando a receber recebidos, tá? Esse aqui, gente, é um ipsômetro a laser, tá bom? Que eu recebi aí do pessoal do Estudos Florestais, tá bom? Então aqui nesse vídeo eu vou fazer aqui o unboxing do aparelho, tá? Eu até então eu utilizo um ipsômetro Hagloff, né? Um aparelhinho que ele faz aí a medição de altura E no caso a gente previamente precisa já informar no aparelho qual que é a distância que a gente tá da árvore, tá? Mas a promessa desse aparelho aqui, entre outras coisas, é que por ser a laser Ele também já faz a medição da distância do operador até a árvore, tá bom? Então, mais no final do vídeo eu vou deixar aí pra vocês algumas instruções Caso vocês tenham interesse em adquirir o aparelho, tá? Então vamos lá, vou abrir a caixa aqui pra gente ver quais as primeiras impressões e tudo mais que eu tive aqui, tá bom? Então, ó, por favor não reparem a bagunça Vou posicionar aqui a minha câmera Tá? Tá aqui o aparelhinho Tá aqui o estilete, vamos lá Veio muito bem embalado e protegido Então eu, com todo cuidado, vou abrir aqui pra mostrar pra vocês Peraí, peraí, peraí Peraí, vamos lá Tem uma tesoura aqui Tesoura também não tá ajudando Vamos ver, vamos ver Aqui, ó Vamos dar uma olhada aqui no aparelho Olha só Aqui dentro, aqui dentro não tem mais nada, tá? Então, gente, ó Esse aqui é um laser rangefinder, tá bom? Caixinha aqui bem bacana e tal Vamos dar uma olhada agora aqui no aparelho Deixa eu ver onde é que abre aqui Tá? Então, olha só Vamos dar uma olhada aqui primeiramente no aparelho, tá? O tamanho dele eu achei bacana, né? Não é muito grande Dá pra carregar ele aí Bem na mochila, no compartimento que você queira Até mesmo Pelo tamanho dele aqui Se você usa um colete Daqueles tipo colete que tem vários compartimentos, né? Na roupa, ele também cabe dentro do colete Tem aqui um botão liga-desliga Um outro botãozinho que eu não sei pra que que é Aqui tem uma chavinha que eu também ainda não sei Tem um visor aqui Que eu acredito que seja pra Pra algum tipo de mirada e tal Ele tem duas lentes aqui, tá? Tem uma desse lado e duas desse lado aqui, tá? Como eu tô tendo aqui uma primeira impressão Eu ainda não sei na hora lá no campo De qual lado que tem que se olhar Mas Considerando que ele tem uns inscritos aqui desse lado Então eu acho que essa lente aqui Ela fica É onde o operador vai fazer a visada, né? E aí essas duas aqui Que eu acredito que seja Pro laser Pra 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 olhar a altura total da árvore Enfim, tá bom? Nesse primeiro vídeo aqui Ainda não é um teste, né? Do aparelho Aqui por enquanto É só um Um box aqui pra ver o que que tem Dentro da caixinha, tá? Então tem O aparelho aqui, né? Vamos ver Tem mais algumas coisinhas aqui dentro Ah, tá Tem uma Uma caixinha, né? Bacana Pra Você colocar o aparelho aqui dentro E E aí ela tem uma fita aqui Pra você passar no cinto, né? Da calça Bacana, ó Legal Aí isso aqui você coloca no cinto E carrega ele na cintura Legal, bacana Gostei Então o aparelho A capinha protetora Pra você carregar ele na cintura contigo Aqui tem um manualzinho Que tem instruções em Chinês Deixa eu ver aqui De um lado tá em chinês Do outro lado tá em inglês Ah, tá Aí ó Aqui ele mostra, né? Todas as especificações do aparelho Pra que que serve cada Cada botão Como que você faz a A mira Aqui tem umas instruçõezinhas Em relação ao ângulo Aqui ele mostra o que que é Cada peça Como que você manuseia Legal Tanto em inglês Quanto em chinês Depois eu vou dar uma olhada Tá Deixa eu ver isso aqui Aqui é um cintozinho também Que É Eu acredito É Acho que é pra passar nessa Nessa partezinha aqui, ó De repente pra você Essa parte aqui Você carrega ali na mão, né? E aí o aparelho Fica sempre preso com você Pra não ter perigo de cair E tudo mais Deixa eu ver o que mais temos aqui Aqui um certificado de garantia Deixa eu ver o que mais temos aqui Uma flanelazinha Pra limpar a lente Legal Deixa eu ver o que mais tem aqui Não, não tem mais nada É... Bom, opa Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Ele tem um Open aqui Ah, legal Essa coisinha aqui ele gira Ah, tá Entendi Aqui é onde vai a pilha, né? Opa Olha, tem uma pilhazinha aqui, né? Que aparentemente É uma pilha recarregável Tá? É... Mas de qualquer forma Eu vou testar depois Tá bom? Então coloca a pilha aqui Aí aqui Fechou Certo? Tem um travazinha aqui Uma lente do lado de cá Duas lentes do lado de cá Botão liga-desliga Beleza É... Bom, legal, gente Esse... Esse aparelho, como eu disse Eu ainda vou fazer um Um outro teste dele em campo, tá? Que aí eu vou testar E se possível Eu vou até Fazer ali uma análise Comparativa com o aparelho Que eu já uso, né? Mas no primeiro momento Eu achei bacana, né? Ele não é... Não é muito grande Também não é muito pesado Tá? Aparentemente Eu acho que depois Que a gente aprende a usar ele Vai ser bem Bem fácil de usar, né? Já vem com os acessórios Aí pra você carregar No campo, né? Pela cor dele, ó Não sei se dá pra ver bem aí Mas ele é meio Um azulado aqui, né? Então, acho que é uma cor Bem pensada também Pra... Se caso ele cair Fica fácil de identificar em campo, né? Se fosse verde Ou alguma cor Que se confundisse Com a folha Ou casca da árvore Poderia ser mais dificultoso Pra você achar ele em campo Mas eu acredito Que essa coloração aqui Caso ele caia, né? Você consegue encontrar ele bem fácil, né? E já vem com os acessórios E tudo mais Como eu disse No primeiro momento Eu tive aqui Uma boa impressão do aparelho Depois eu ainda vou fazer um teste De uso dele em campo Tá bom? Bom, como eu disse Quem me enviou esse aparelho Foi o pessoal Do Estudos Florestais E já de antemão Eu adianto pra vocês Que o pessoal Do Estudos Florestais Eles estão Vendendo Esse aparelho Em condições Muito boas Com frete grátis Pra todo o Brasil Tá bom? Então é muito bacana Se você quiser ter aparelho Já aproveitar a sua oportunidade Até porque eles tem lá O estoque disponível deles Às vezes se você deixar pra depois Pode ser que você não consiga Eu ainda não fiz o teste Mas só o fato de eu saber Que ele é um aparelho Que ele já Te ajuda muito No trabalho de campo Ele já faz Com um laser Ele já faz A medida Entre o operador Entre você Que tá medindo a altura E a árvore Então isso dispensa O uso de trena Isso também Às vezes A pessoa Pra medir a altura da árvore Ela faz ali Uma estimativa Contando os passos Da árvore Até O operador Então o fato De já ter um laser Dispensa Esses aparelhos Essas estimativas E faz com que Essa distância Entre você Até a árvore Fica muito mais precisa Tá bom? Então Eu vou deixar aí Novamente Nos comentários O link Ou as instruções Pra você Entrar em contato Comigo via WhatsApp Pra eu Daí redirecionar Pra você Pro pessoal Do estudos florestais Tá bom gente? Por enquanto isso Espero que vocês tenham gostado E aí Assim que eu tiver Feito O vídeo Do teste Em campo Do aparelho Com as minhas Impressões E considerações Do uso dele Em campo Eu posto novamente Aqui pra vocês Belezinha? Então Valeu E aí